Música Se a caça cair, fecha que caia Hoje vou amanhecer na gandaia Música Trabalho duro para dar tudo o que ela quer Mas ela nunca dá valor no que eu faço Jogas de luxo, joias caras dentro dela Foge de mim quando eu um abraço Mas o amor dela é interesse a ver Já não há medo, hoje tem falta de carinho Hoje quero a mulher, bebi, amar Cusco o preço, me custar Hoje não vou, não sou sem triste Se a caça cair, fecha que caia Hoje vou amanhecer na gandaia Se a caça cair, fecha que caia Hoje vou amanhecer na gandaia Música Issozinhas! Música Música E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na cancaia E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na cancaia Eu nunca dou para dar tudo o que ela quer Mas ela nunca dá valor, nunca faço Dá tudo luxo, olha as caras dentro dela Foge de mim para trazer um abraço Ela nem quer saber Já não há tempo este pau de carinho Hoje quero uma mulher para me amar Cusco o preço de custar Hoje eu não vim de sol E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na cancaia E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na cancaia E se a casa cair, deixa que caia Mais uma vez lá! E se a casa cair, deixa que caia. 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 Aplausos